Salve, salve rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aí, galera. Tô de volta aqui com esse Volvo FH aqui, 440, show de bola, mano. Esse é o Volvo conhecido ali, o Volvo do Tico, né? Então é isso aí, hein, galerinha. O link download desse modo vai tá aí. Na descrição do vídeo, redirecionado lá junto com os créditos. Não esquece aí de deixar aquele joinha lá, hein, galera. Eu tô usando também essa granela aqui, mano. O link de download dela vai tá aí. Na descrição do vídeo. Eu peguei ela no site da Stream. Beleza? Então é isso aí, hein, galerinha. Nós estamos no mapa a estrada do Brasil. Vamos sair daqui da cidade de Feira de Santana. De Simões Filhos e vamos até a cidade de Feira de Santana, beleza? Então é isso aí, hein. Se vocês gostarem do vídeo aí, não esquece de deixar aquele joinha, mano. Pra fortalecer o canal aí. Tá ok? Se você é visitante aí, migão. Convido você pra vir fazer parte da família, se inscrevendo aí. Não paga nada. É só clicar no nome vermelho aí. Logo mais aí você já clica no sininho das notificações. E aí tamo junto, beleza? Então é isso aí. Vamos botar pressão na volveira aqui, né? Eu convido vocês também pra tá conhecendo aí. E tá visitando aí os canais parceiros e amigos. O Marinho Gameplay, né? E o Souza Pro 2, hein, galera? Tô usando o pack de roda aqui. Muito show de bola também. Eu encontrei ali no site, né? Então o link de download de todos os modos aí, galera. Vai tá aí na descrição do vídeo, hein. Não é uma viagem tão longa, né? Já que o Feira de Santana é aqui próximo. Prevista chegada lá de horário, quinta-feira, meia-noite, né, galera? Então é quinta-feira aí, 20 horas. No caos aí, 8 horas, né? Então é isso aí. Vamos botar pressão lá, volveira. E aí E aí E aí E aí Tentar trazer pelo menos um dia Todos os dias Trazer um vídeo para vocês Pois é que A vida da corrida Esse pack ficou muito show Curti muito esse reboco Aqui hein A vida da corrida O tanque está cheio né mano A cama está vazia Só motivo aí Para a gente Estar colocando pressão E aí Amém. 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 Chegando aqui mais uma roubagem né. Sempre tem né mano. Esse aqui o cara tem que dar uma paradinha né. Pagando aí 60. 61 pila mano. Você tá doido. Aí é que é roubagem com força viu. Mas enquanto isso vamos que vamos. Vamos botar pressão aqui na boveirazinha que eu curti muito esse modo hein. Eita nóis hein. Você tá doido. A polícia parou o cegonheiro ali hein mano. A polícia parou o cegonheiro ali hein mano. Galerinha quiser deixar sugestões aí nos comentários aí galera. De que tipo de caminhões eu posso tá trazendo. Um canal ali pediu pra mim poder tá fazendo ali uma série vida real. E eu tô pensando em trazer aí beleza. Se a galera apoiar aí. Deixa nos comentários aí galera. E tamo junto hein. Os inscritos ali também que tá chegando né. Tamo crescendo ali. Quase 70 inscritos ali né mano. Só tem motivo aí pra agradecer essa galera. Que tá junto comigo aí. Apoiando o canal. E tamo junto. Firme e forte. Daqui a pouco a gente tá ali hein mano. Lembrando aí que eu prometi num vídeo aí. Eu fiz um vídeo antes anterior. Eu prometi aí que quando eu chegasse ali aos 500 inscritos aí. Eu vou tá trazendo aí. O primeiro modo aí do canal beleza. Eu não sei fazer mas eu posso tá comprando ali né galera. Mas é isso aí. Chegando aqui em Feira de Santana já né. Uma viagem rápida. Só pra tá apresentando esse modo aí. Show de bola pra vocês. Eu já fiz um vídeo aqui com esse caminhão mano. Eu resolvi fazer dessa vez com essa granela aqui. Essa, essa, esse reboque aqui. Muito show de bola. É barato tiozão. É barato tiozão. Será que a gente vai estacionar ele, não? Vamos ver como é que está ali, não é, galera? A CIDADE NO BRASIL 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 Vai vendo a granelzinha aí vazia, mano Muito show de bola Então é isso aí, hein, galerinha? Se vocês gostaram do vídeo aí Não esquece aí de deixar aquele joinha, beleza? Pra fortalecer o canal aí Você quer visitar até, amigão? Se gostar do conteúdo aqui da gente Aproveita aí e se inscreve aí Daquela força moral Não esquece aí de clicar no sininho das notificações E é isso aí Tamo junto, hein, galera? Aos inscritos aí Aquele meu forte abraço Como sempre, né, velho? Tem carinho aí por todos E é nóis Então é isso aí, galerinha Vocês fiquem aí Na paz Beleza? E até o próximo vídeo Falou Aquele velho abraço 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 Aquele velho abraço